Que prima sonhadinha, hein? Se eu te pego de jeito, vai ser só toma, viu? Versão Brasileira 4G, produtora Convidei a minha prima pra dar uma saídinha Quando ela entrou no carro ficou logo a sonhadinha Sussurrou no meu ouvido, quero fazer besteirinha Peguei ela de jeito, dei logo uma palmadinha Puxei o cabelo dela, dei na cara da malvada Comigo é assim, eita que prima safada Na hora da cavalgada, ficou falando o meu nome Foi só botar de tome, 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 tome Foi só botar de tome, 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 tome Foi só botar de tome, 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 tome E tome, e tome, e tome Foi só botado e tome, tome Aí prima, se eu pego do de jeito, viu? Daquele jeitinho, viu? Só no tome Vem pra cá, vem, vem Prima safadinha Convidei a minha prima pra dar uma saidinha Quando ela entrou no carro ficou logo a sonhadinha Sussurrou no meu ouvido, quero fazer besteirinha Peguei ela de jeito, dei logo uma palmadinha Puxei o cabelo dela, dei na cara da malvada Comigo é assim, eita que prima safada Na hora da cavalgada ficou falando meu nome Foi só botado e tome, tome E tome, e tome, e tome, e tome Foi só botado e tome, tome, e tome, e tome Prima sonhadinha E tome, e tome, e tome Foi só botado e tome, e tome, não foi? Vem, vem E tome, e tome, e tome, e tome Foi só botado e tome, e tome Aí prima, se eu pego do DJ, viu? Daquele jeitinho, viu? Só no tome Vem pra cá, vem Vem Prima sapatinho E tome, e tome, e tome E tome, e tome